Canta, canta você num baileiro Minha moça, você é ginejão Tu serás contra a mim, tá E o mundo que me faz voltar tão alto Tu terça, equilíbrio e paz Em meus olhos eu vejo mais além Sabes, você está linda hermosa Como um desfile entre as rosas Eu sou tudo o que está bem Eu sou tudo o que está mal E vivo se nunca é bem Minha moça, você é ginejão E o que nós somos é porque queremos Seguir vibrando agora E voltamos em um baileiro Minha moça, você é ginejão Minha moça, você é ginejão Minha moça, você é ginejão Eu sou todo o que está mal Eu sou todo o que está mal